Um dos mais tradicionais centros esportivos de Ribeirão Preto, a Cava do Bosque, vai ser reformada. A obra deve ser entregue no ano que vem. Essa é a promessa da Prefeitura e da Câmara Municipal que aprovaram o orçamento para fazer vários concertos. O Ellington acompanha os jogos de basquete da filha na Cava do Bosque, em Ribeirão Preto, e percebeu que o local precisa de reparos. Parte de arquibancada tem algumas lascas soltando, o pessoal vai sentar, acaba ralando e tal. Parte da pista de atletismo que muitas vezes o pessoal do basquete acaba usando para fazer um treinamento fora da quadra. Então, piso em cima de sobrepiso, né? Então, tem alguns reparos que precisam ser feitos aqui na Cava do Bosque. A Câmara de Vereadores autorizou a inclusão de pouco mais de 2 milhões de reais no orçamento da Secretaria Municipal de Esportes para a reforma da Cava. Este vereador disse que já tinha pedido uma outra verba que também vai ajudar na adequação do local. Nós conseguimos 200 mil reais de emenda fundo a fundo com o deputado Janinho Giuliani e, através da Secretaria de Desenvolvimento Regional, um milhão de reais que vão ser usados na construção e adequação do AGCB, que é o alto de vistoria do corpo de bombeiro, adequação de corrimões, de rampas. Tem também a iluminação, que vai ser trocada por LED e a pintura total do complexo da Cava do Bosque. Já a verba aprovada pela Câmara vai garantir outros consertos importantes para o complexo esportivo. Está sendo separado 2 milhões de reais por iniciativa do secretário Ricardo Aguiar, que é para reformar todo o restante, portas, vestiários, banheiros e tudo o que faltar para que a Cava do Bosque possa ter condições melhores, uma vez que é um imóvel que já tem 70 anos e que serve a nossa população de forma muito volumosa. Edmilson tem um projeto aqui de natação. O projeto este ano completa 17 anos. Nós estamos, não só em Ribeirão Preto, mas em 10 cidades do Brasil, incluindo crianças carentes na prática da natação totalmente gratuito. A reforma da Cava, segundo ele, vai beneficiar o projeto e o esporte como um todo. Ela tem um local privilegiado, centro da cidade e qualquer melhoria que for feita aqui é importante porque as crianças que são atendidas aqui vão sentir essa melhora para as famílias também, um maior conforto, tudo que for melhorado aqui vai ser importante para as famílias. A prefeitura informou que já prepara o processo de licitação para as obras e que a reforma deve ser finalizada no ano que vem. Wellington gostou da notícia. Acaba tendo divulgação maior para a Cava do Bosque, para Ribeirão Preto, porque aqui sempre foi utilizado tanto para a área de esportes, tanto natação, basquete, vôlei, que hoje está voltando com o Boni, com os demais pessoal da área de esporte de Ribeirão Preto. E é excelente, é uma notícia maravilhosa para nós. Tem que valorizar, né? Tem que valorizar. Obrigada. Obrigada.